Eu fiz de tudo pra você não ir embora Mas você não ouviu meus conselhos Fui embora e não me disse nada E não ligou com meu desespero Sofri demais, foi tão grande a minha dor Mas superei, tudo isto já passou Mas estou sabendo que você está sofrendo Arrependida porque perdeu o meu amor Mas estou sabendo que você está sofrendo Arrependida porque perdeu o meu amor A vida é assim, você pisou em mim E o destino castigou você E agora sofre sem amor Está colhendo o que plantou E a culpada é você Isso é Tênis Nascimento Eu fiz de tudo pra você não ir embora Mas você não ouviu meus conselhos Fui embora e não me disse nada E não ligou com meu desespero Sofri demais, foi tão grande a minha dor Mas superei, tudo isto já passou Mas estou sabendo que você está sofrendo Arrependida porque perdeu o meu amor Mas estou sabendo que você está sofrendo Arrependida porque perdeu o meu amor A vida é assim, você pisou em mim E o destino castigou você E agora sofre sem amor Está colhendo o que plantou E a culpada é você A vida é assim, você pisou em mim E o destino castigou você E agora sofre sem amor Está colhendo o que plantou E a culpada é você A vida é assim, você pisou em mim E o destino castigou você E agora sofre sem amor Está colhendo o que plantou E a culpada é você A vida é assim, você pisou em mim E o destino castigou você E agora sofre sem amor Está colhendo o que plantou E a culpada é você Todo amor que eu dei pra ela Com o tempo passou não valer nada Ela se foi tão sozinha e me deixou São coisas que dela eu não esperava Foram tantas promessas de amor Seus carinhos me faziam tão feliz Eu não entendo porque ela me deixou São coisas que meu coração não quis Mas o amor nem todos são perfeitos Só um amando separa não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Todo amor que eu dei pra ela Com o tempo passou não valer nada Ela se foi tão sozinha e me deixou Ela se foi tão sozinha e me deixou São coisas que dela eu não esperava Foram tantas promessas de amor Seus carinhos me faziam tão feliz Eu não entendo porque ela me deixou Eu não entendo porque ela me deixou São coisas que meu coração não quis Mas o amor nem todos são perfeitos Só um amando separa não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Mas o amor nem todos são perfeito E quando separa a gente chora e sofre não tem jeito Me arrependo em ter casado uma vez Sofro calado mas conformado com o que a vida me deu Não esqueço a hora que minha esposa foi embora Pois ela encontrou um outro amor E se apaixonou Você meu jovem que está livre independente Preste atenção com quem não cumpre com os mandamentos Preste atenção com quem não cumpre com os mandamentos Pois deste amor hoje eu tenho arrependimentos Ela casou comigo mas não cumpriu com os mandamentos Pois deste amor hoje eu tenho arrependimentos Pois deste amor hoje eu tenho arrependimentos Ela casou comigo mas não cumpriu com os juramentos Sou mais um homem arrependidos Sou mais um homem arrependido com o casamento Isso é tênis nascimento Isso é tênis nascimento Isso é tênis nascimento Isso é tênis nascimento Não esqueço a hora que minha esposa foi embora Preste atenção com quem não cumpriu com os mandamentos Pois deste amor hoje eu tenho arrependimentos Pois deste amor hoje eu tenho arrependimentos Eu tenho arrependimentos Ela casou comigo mas não cumpriu com os juramentos Sou mais um homem arrependido com o casamento 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 Sei que você vai me deixar Mas a razão não quer falar Sei que vai beber de bar em bar Quando se arrepender e não me encontrar De bar em bar, você por mim vai chorar De bar em bar, você por mim vai sofrer De bar em bar, você por mim vai beber De bar em bar, você não vai me esquecer Isso é Tênis Nascimento Sei que você vai me deixar Mas a razão não quer falar Sei que vai beber de bar em bar Quando se arrepender e não me encontrar De bar em bar, você por mim vai chorar De bar em bar, você por mim vai sofrer De bar em bar, você por mim vai beber De bar em bar, você não vai me esquecer De bar em bar, você por mim vai chorar De bar em bar, você por mim vai sofrer De bar em bar, você por mim vai beber De bar em bar, você por mim vai beber De bar em bar, você não vai me esquecer Depois de tanto amor Ela me deixou, ela me disse adeus E pediu pra mim entender Que tudo acabou Mas eu juro que tentei Mas eu não consegui Tirar do meu coração Todo este amor Como eu posso esquecer de você Se ainda não acabou O desejo está no meu peito Estou morrendo de amor Você não sai do meu pensamento Te amando eu estou E o que eu sinto por você É amor, é amor Isso é Denis Nascimento Depois de tanto amor Ela me disse adeus E pediu pra mim entender E pediu pra mim entender Que tudo acabou Mas eu juro que tentei Mas eu não consegui Tirar do meu coração Todo este amor Como eu posso esquecer de você Se ainda não acabou O desejo está no meu peito Estou morrendo de amor Você não sai do meu pensamento Te amando eu estou E o que eu sinto por você É amor, é amor E o que eu sinto por você É amor, é amor E o que eu sinto por você Amigo, se me ver bebendo Não pergunte qual o motivo É porque eu amo alguém Que só aprontou comigo Amigo, se me ver bebendo Não pergunte qual o motivo É porque eu amo alguém Que só aprontou comigo Por ela eu fiz de tudo Mas ela me deixou sem motivo Mas ela me deixou sem motivo Jurou-me um amor tão sincero E o que me fez foi deixar o castigo Mas eu amo Mas eu amo Eu amo e não consigo Viver sem ela Para mim é impossível Isso é tênis nascimento Amigo, se me ver bebendo Não pergunte qual o motivo É porque eu amo alguém Que só aprontou comigo Amigo, se me ver bebendo Não pergunte qual o motivo Não pergunte qual o motivo É porque eu amo alguém Que só aprontou comigo Por ela eu fiz de tudo Por ela eu fiz de tudo Mas ela me deixou sem motivo Mas ela me deixou sem motivo Jurou-me um amor tão sincero E o que me fez foi deixar o castigo Mas eu amo Eu amo e não consigo E ver sem ela Para mim é impossível Mas eu amo Eu amo e não consigo Esquecer ela Para mim é tão difícil Esquecer ela Para mim é tão difícil Garçom, bota mais uma Não se preocupe que eu vou pagar Hoje aqui nesta mesa O meu pranto vai derramar Garçom, bota mais uma Não se preocupe que eu vou pagar Hoje aqui nesta mesa O meu pranto vai derramar É demais a minha tristeza Por alguém que não soube me amar Ela me deixou assim como você está vendo Amigo garçom, eu estou sofrendo Por isso eu estou chorando e bebendo Garçom, não deixe faltar Aqui na minha mesa Não deixe faltar Cachaça e cerveja Mas se acabar eu bebo Isso é Denis Nascimento Garçom, bota mais uma Não se preocupe que eu vou pagar Hoje aqui nesta mesa O meu pranto vai derramar Garçom, bota mais uma Não se preocupe que eu vou pagar Não se preocupe que eu vou pagar Hoje aqui nesta mesa O meu pranto vai derramar É demais a minha tristeza Por alguém que não soube me amar Ela me deixou assim como você está vendo Amigo garçom Amigo garçom, eu estou sofrendo Por isso eu estou chorando e bebendo Amigo garçom Oh garçom, não deixe faltar Aqui na minha mesa Não deixe faltar Cachaça e cerveja Mas se acabar eu bebo O que vinha Ela me deixou assim como você está vendo Amigo garçom, eu estou sofrendo Por isso eu estou chorando e bebendo Oh garçom, não deixe faltar Aqui na minha mesa Não deixe faltar Cachaça e cerveja Mas se acabar eu bebo O que vinha Quem me viu ontem Se vê hoje não acredita Que sou aquele homem de outra hora Por causa de uma mulher bandida A minha vida se destruiu agora Estou sofrendo, estou tão triste e apaixonado Porque ela me deixou e foi embora Meu Deus, faça por mim o que puder Mas tire do meu peito esta mulher Ou então manda ela de volta pra mim Meu Deus, faça por mim o que puder Me ajude a esquecer esta mulher Ou então manda ela de volta pra mim Isso é Denis Nascimento Quem me viu ontem Quem me viu ontem Se vê hoje não acredita Que sou aquele homem de outra hora Por causa de uma mulher bandida A minha vida se destruiu agora Quem me viu ontem Se vê hoje não acredita Que sou aquele homem de outra hora Por causa de uma mulher bandida A minha vida se destruiu agora Estou sofrendo, estou tão triste e apaixonado Porque ela me deixou Porque ela me deixou e foi embora Meu Deus, faça por mim o que puder Mas tire do meu peito esta mulher Ou então manda ela de volta pra mim Meu Deus, faça por mim o que puder Me ajude a esquecer esta mulher Ou então manda ela de volta pra mim Te amo Eu quero te amo E não me deixou Eu quero te amo Eu quero te amo Amém Depois de tanto amor, ela aqui me deixou O nosso sonho pôs um fim É um sonho que acabou, é o final de um amor Que ela desenhou assim E eu estou em um deserto, e sem ter você por perto Não é tão fácil assim E a solidão deste deserto Não é fácil para mim Porque te amar como eu te amei Sonhar como eu sonhei Ter o sonho chegar ao fim E a solidão deste deserto Foi tudo que ficou em mim E um sonho que acabou, destruído por o amor E tudo chegou ao fim E um sonho que acabou, destruído por o amor E tudo chegou ao fim Depois de tanto amor, ela aqui me deixou O nosso sonho pôs um fim É um sonho que acabou, é o final de um amor Que ela desenhou assim E eu estou em um deserto, e sem ter você por perto Não é tão fácil assim E a solidão deste deserto Não é tão fácil para mim Porque te amar como eu te amei Sonhar como eu sonhei Ter o sonho chegar ao fim E um sonho que acabou, destruído por o amor E tudo chegou ao fim E um sonho que acabou, destruído por o amor E tudo chegou ao fim E um sonho que acabou, destruído por o amor E um sonho que acabou, destruído por o amor Sem você, o meu mundo está vazio Sem você, vou me afogar em solidão O seu amor É tudo que eu mais quero neste mundo E você, não esqueço um segundo Só você, só você faz feliz Só você, o meu mundo está vazio Sem você, o meu mundo está vazio Sem você, o meu mundo está vazio Só você, o meu mundo está vazio Só você, o meu mundo está vazio Sem 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 você, o meu mundo está vazio Só você, o meu mundo está vazio Só você, o meu mundo está vazio Sem 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 você, o meu mundo está vazio Amém. 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 Amém.